Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amores do sétimo ano, dando continuidade à aula de ontem. Nós paramos na página 91 e nós vamos ver um pouco os exercícios que faltamos eu ver, certo? Vamos lá. Bom, nós resolvemos a questão 1 na aula passada e agora vamos começar a partir da questão 2. A questão diz assim, a água encontra-se neste início do século em condições que exigem sérios cuidados. Além do volume existente desse recurso, é importante considerar sua distribuição geográfica e as formas de uso para preservá-la. Tendo como referência o nosso planeta, podemos afirmar que a questão quer saber a aula sobre distribuição geográfica da água em relação ao nosso planeta, certo? Ou seja, o planeta Terra. Vamos ver? O consumo mundial de água doce é maior na agricultura, mais de 70%, mas esse índice tende a cair, pois a agricultura está se concentrando cada vez mais em áreas já úmidas. Então, essa questão aqui, a letra A, porque ela está errada, porque ela não está falando sobre distribuição geográfica da água e formas de uso para preservá-la, certo? Ela está falando aqui sobre o uso da água doce na agricultura, que não tem relação com o que a questão está perdido, certo? Por isso que ela é errada, por isso que ela é errada, o muscular, letra B. O maior estante de água doce é subterrâneo, superando o volume de águas em estado sólido, em caotas polares, geleiras e neves permanentes, em razão do derretimento provocado pelo efeito estante. Olha, vamos ler o número. O maior estante de água doce é subterrâneo, superando o volume de águas em estado sólido. Isso aqui é uma mentira, certo? A maior cor da água doce está nas caotas polares. Nós temos uma pequena fração em seus freáticos e em... Algumas gasilhas que armazenam a água. O que são carotas polares? Olha, nós temos a terra, certo? Nós temos também a chuva que cai em cima da terra. Imagina aqui chovendo. A chuva caiu daqui. Deixa eu ver aqui. Ó. E o solo, ele é responsável por... Conter essa água, certo? Então, a água vai ficar aqui, por cima do solo. Mas, com o passar do tempo, essa água vai ser infiltrada pelo solo, certo? E logo ela vai ser purificada. Fazendo com que a água seja armazenada em algum local, abaixo da terra, certo? Que tenha um vácuo. Por exemplo, aqui, se chovesse, a água espéria é toda armazenada aqui, abaixo da terra. Certo? Isso aqui é chamado de leção afiliada, certo? E existe aí, no Brasil, por exemplo, a abundância. Letra C. Apenas um quarto. Apenas um quarto. Dez águas do planeta. Não é saudável. Ó. Cinco cento da água do planeta. Certo? Um quarto seria quanto? Seria vinte e cinco por cento. Certo? Deixa eu botar aqui. Cinco cento da água do planeta. E um quarto seria vinte e cinco por cento. E ele está dizendo que apenas um quarto da água do planeta, ou seja, vinte e cinco por cento. Não é salgado. Porque eu amo o clima. Um quarto da água do planeta, que seria igual a vinte e cinco por cento, não equivale à quantidade correta de água que não é salgada. Ou seja, se a água não é salgada, logo ela é doce. Certo? E a quantidade de água doce é de três por cento. Certo? Então, essa conta aí não bateria. E essa questão também está rara. A letra D. Existe notória desigualdade na distribuição das águas continentais. E nesse aspecto, a América do Sul é um dos continentes mais abastecidos com esse recurso natural. Em especial nas áreas trópicas. Certo? Então, está tudo aqui correto. Certo? Está na letra D. Vamos ler a área e ver o que ela está errando. Embora na área intertropical do planeta haja uma dominância de climas churrosos, os estocos de água doce não são expressivos, pois essa também é uma área de grande evaporação. Vamos ler de novo. Embora na área intertropical, ou seja, entre estrópicos, sabe que o planeta é dividido em trópicos, certo? É esse. Embora na área intertropical do planeta haja uma dominância de climas churrosos, os estocos de água doce não são expressivos, pois essa também é uma área de grande evaporação. Por que essa questão está errada? Porque a água doce, esses estocos de água doce, elas não evaporam, porque a grande parte dos estocos de água doce são lençóis freáticos, que estão abaixo da terra. Logo, não tem como eles evaporarem. Se estiver muito quente, eles evaporam e são condensados, ou seja, se transformam em um estado líquido novamente, certo? Então, se a questão também está errada por isso, a letra correta é a letra D, certo? Vamos para a próxima terceira questão. Parte da população brasileira vive na periferia das grandes cidades, onde os serviços de saneamento básico, como o sistema de esgoto e coleta do lixo, são precários. Nesses ambientes podem ser loucas animadas com facilidade nas características do seguinte. Nós temos locais com água parada, aumento na população de ratos e liberação de esgoto a seu aberto. Olha, a questão está sendo seguida. Assinada uma alternativa que lista, respectivamente, as doenças que estão associadas a essas características. Vamos ver como vai funcionar. Aumento da população de ratos não tem a ver com febre amarela, e sim com leptospirosa. Na letra B, dengue caçada por uma bactéria, transmitida por um mosquito, que se produz em água parada. Ó, febre amarela não tem a ver com alguma parada, dengue tem a ver com alguma parada. Toxoplasmose, cujos radios são os vetores. Tétano, causando por bactérias que se concentram na água contaminada. Aqui a toxoplasmose está certa, mas aqui no tétano está errada. Certo? Porque o tétano, ele é meio bonitino, né? Porque está presente geralmente em materiais sólidos, como o ferro, principalmente em regiões ferrujadas. Certo? Dengue, causada por vírus. Então aqui está certo. Leptospirose. Urina de ratos. Cólera. Ingerida através de água, ou alimentos contaminados, também certo. Então aí, letra D, novamente, né? A questão correta. Ou, me desculpem, letra C. Certo? Aqui é a quarta questão. É. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como um desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta, é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que disponamos hoje. Bom, a ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e quantitativas da água. Quantitativas é a quantidade. Então, a ação humana provoca alterações na quantidade da água. Já qualitativas é na qualidade. Quantitativas, o quanto eu tenho de água. Então, nós estamos alterando. Estamos diminuindo a quantidade de água existentes no planeta. E qualitativa, relativo à qualidade. Estamos mudando a qualidade da água. Então, a gente tem aqui, ó. Contaminação dos lecões freáticos. Diminuição da umidade do solo. Enchentes e inundações. Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações 1, 2 e 3 são, respectivamente. Uso de fertilizantes e aterros sanitários contra minerações freáticos. Lançamento de gases poluentes. Alterando a unidade do solo. Canalização de corregos e rios. Aqui, ó. Também está certo esse segundo aqui, certo? Mas esse do meio está errado. Lançamento de gases poluentes. Não tem influência com a unidade do solo. Certo? Direto, né? Lançamento de gases poluentes. Não tem relação com... Não tem relação com a contaminação dessas freáticos. Certo? Então, isso aqui já está errado. Uso de fertilizantes, certo? Desmatamento tem muito a ver com a unidade do solo. E impermeabilização do solo urbano. Corretíssimo. As enchentes e inundações, elas vão acontecer. Porque a água não consegue escorrer para debaixo do solo. Certo? A diminuição da unidade do solo está a ver com tanto com a feta de água naquele local. Como com a quantidade de árvores e plantas ao redor do solo. Certo? E a contaminação das substâncias freáticos está relacionada ao uso de fertilizantes e aterios sanitários. Porque os fertilizantes usados acima da plantação, eles descem aos poucos para a água. Como eu... Deixa eu ver se eu boto aqui. Certo? Lançamento de lixos na rua não tem relação com a contaminação das substâncias freáticos de relação à direta. E com a chão de barragens também não tem relação com a contaminação das substâncias freáticos. Certo? A alternativa letra C, novamente, é a única. Correta. A água constitui um elemento fundamental para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Com relação ao ensinamento, a sinal é a alternativa correta. A questão quer saber aqui a relação da água com o comprometimento do desenvolvimento da vida no nosso planeta. Certo? Como a água está relacionada à morte de alguns animais? A letra A. A água do planeta está sendo comprometida pela poluição doméstica, industrial e agrícola. E pelos desequilíbrios ambientais resultantes dos desmatamentos e do uso indefíduo de sol. Certo? Certo, aqui, letra A. A questão, mas vamos ler as outras para saber o que está errada. Letra B. Desvio de água para projetos de irrigação. Construção de hidrelétricas não é algo que prejudica a vida diretamente. Eu falei para vocês que pode levar à extinção, mas a quantidade de água pode não ser na mesma. Porque ela só está mudando a água de um local para o outro. Consumo excessivo, que tem influência assim, desmatamento e poluição, que tem atribuídos para a redução de conflitos entre usuários. Não, isso aqui está uma questão totalmente errada, certo? O conflito entre usuários seria a guerra à procura de água, certo? E vai ter relação com a dimensão da oferta de água em alguns locais. Letra C. A água tem sido utilizada para a geração de energia elétrica, segurando a sustentabilidade do ambiente local. Também não tem relação com a falta d'água no planeta. Letra D. O Brasil possui pouca quantidade de água superficial e subterrânea. É mentira, o Brasil tem muita quantidade de água. São monjeitos em recursos hídricos, certo? Nós vamos ter futuramente uma relação sobre isso. A diminuição da chuva no planeta tem sido o maior problema ligado à falta de água para abastecer esses dados. A diminuição da chuva no planeta tem sido o maior problema ligado à falta de água. Então, a letra A é a única alternativa correta. Leia o texto abaixo. Trata-se de um processo normalmente de origem antrópica, antrópica relativa ao momento do que o homem faz. Deixa eu ver aqui essa palavra. Antrópica ou, mais raramente, de ordem natural. Tendo como um princípio básico a acumulação de substâncias nutritivas nos ecossistemas aquáticos. Entre os fatores impactantes, contribuídos com a crescente taxa de poluição, neste, estão esgotos domésticos, fertilizantes, agrícolas e fluentes industriais, diretamente ou indiretamente despejados em direção a reservatórios índicos, como rios e lágrimas. O processo descrito no texto, está sendo um redito. Então, vamos ler de novo. Trata-se de um processo normalmente de origem antrópica, na maioria das vezes que em caso são os seres humanos. E, mais raramente, a ordem natural. Pode acontecer pela natureza. Ele tem como princípio básico a acumulação de substâncias nutritivas nos ecossistemas adequáticos. Ou seja, dentro das regiões de mares, etc. Dentro das regiões de mares, etc. Ele armazena substâncias nutritivas. Imagina que são esses pontinhos verdes aqui, são substâncias nutritivas. Beleza. Entre os fatores impactantes, contribuindo com o crescimento de taxa de poluição, nestes estão esgotos domésticos, fertilizantes e agrícolas. Afluentes industriais, em relação direta ou indiretamente, despejados em direção a reservatórios índicos, como rios e lágrimas. O que acontece aqui? Que processo é esse? Essas substâncias nutritivas, elas são nutritivas para uma alga, certo? Um tipo de água presente no mar. Já expliquei para vocês o que é água. É aquele sargaço que todo mundo chama na praia. Um tipo daquilo presente em lágrimas de rios. Vou achar muito essas substâncias nutritivas, presentes em esgotos, fertilizantes, agrícolas e afluentes industriais. Então, ela vai se alimentar muito. Ela é um bicho bem pequenininho, é um bicho enorme, desculpe. Uma água bem pequenininha. E ela vai ter muito alimento. Ou seja, ela vai poder crescer muito. Porque ela tem muito alimento. Quando ela cresce muito, ela forma uma camada superficial, certo? Acima da camada de água e as plantas que vivem. As plantas, elas ficam imperdidas. E recebem os rios solares, como eu expliquei. Porque eles param aqui, nessa camada é grossa de micro-água, certo? O nome desse processo é eutrofização. Alternativa letra A. Novamente, certo? Cloração, adicionar cloro, não tem nenhuma relação. Biomagnificação, muito menos. Biomagumulação, tem um pouco de relação. Mas também não é o que o que ele está dizendo. Certo? E essa camada também não tem relação. A gente vai estudar essa história toda aqui, mas futuramente, certo? Não se preocupe. A gente vai ver depois uma aula cada um deles. Certo? Uma questão. Segundo a Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, duas de cada três pessoas viverão. Duas de cada três pessoas. Viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão natural de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável, para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global seria... Vamos ver as alternativas de baixo para frente. Importar água a 200 estados, não. Porque se você tira de um, aquele que você tira vai ficar sem. Capitar águas pluviais é uma alternativa, mas não é mais adequada. Ampliar a oferta de água. Se a gente oferta mais água, logo vai ter mais uso. Então, ela vai acabar mais rápido. Isso também não é uma alternativa. Explorar leitos de água subterrânea, também não é uma alternativa. E desenvolver um processo de reutilização de água. Corretíssimo. Porque você vai estar... A quantidade que você já usou, você vai estar reutilizando. Logo, você vai ter uma diminuição no desperdício. Certo? Então, novamente, é a alternativa A. Essa questão aí do Enem, certo? Oitava questão. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção. A dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito, a Aetegite, transmissão do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? A alternativa correta é a letra C. Certo? Que diz o seguinte. Remoção de recipientes que possam acumular água. Ou seja, a principal companhia da dengue está baseada em você diminuir o reservatório de água. Por quê? O mosquito da dengue, ele deixa os seus órgãos em região de água parada e pura, certo? Só que essa água parada e pura, ela existe mais em regiões domésticas. Por quê? Por exemplo, na rua. A água na rua não é pura, então o mosquito não se desenvolve. Ele vai se desenvolver mais em caixão d'água, certo? Em algum copo, por exemplo, que a gente deixa na rua. E esse corporete de água da chupa. A água da chupa ainda é uma água ok para ele se desenvolver. E aí ele coloca os alvinhos dele lá e produz mais mosquitos, certo? A principal campanha e a principal alternativa para enfrentar dengue é diminuir a quantidade de água parada, certo? Nona questão. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de sanguíneo está relacionada com o aparecimento de velhas doenças. Nesse contexto, o paciente que dá entrada em um pronto-socorro relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente, ainda informa que, nessa localidade, não há rede de esgoto e drenagem de águas fluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Então, ele apresenta os seguintes sintomas, febre, dor de cabeça e dores musculares. Tem a ver com o enchente em um local sem treinagem de esgoto, ou seja, sem saneamento básico. Só tem uma doença aí que está relacionada, né? Que é a leptospirose. Décima e última questão da aula de hoje. A cidade de São Paulo, atravessada por dois grandes rios, o tempo em seus números afluentes, é frequentemente assolada por grandes enchentes nos períodos ricosos. Após as enchentes, segue-se casos de leptospirose. Uma dica que eu dou para vocês é, primeiro, ler o enunciado, certo? Aí, está perguntando assim. As medidas que, de fato, podem contribuir para acabar com a leptospirose 5. Este é o maior número de ratos, de número possíveis de ratos. É uma alternativa. Não é legal você estar matando animais, mas é uma alternativa. Aplicar saneamento em inseticidas? Não. Quem é inseticida, mata inseto. Rato é um animal. Mudar famílias que acumulam água no fundo para os quintais? Não. Evitar um animal de lixo. Profaninha de residências? Imagens de rio? Sim. Por quê? Os ratos não são atraídos para lixo? Então, se você tem lixo, você vai ter menos enchente e também menos quantidade. Menos não, desculpa. Uma quantidade menor do rato. Naquela localidade, certo? E aí, a letra C é a única correta, pois só existe a 1 e a 4, que estão certas. A 5 também está errada. Certo. Obrigado pela aula, gente. E até a próxima.